O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona No capítulo 21 do Evangelho de Lucas, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse, Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21, versículos 1 ao 4. A divisão de capítulos e versículos não existe nos originais das Escrituras. Portanto, nós devemos ler esse episódio como uma sequência ou continuação do capítulo 20 do Evangelho de Lucas. E que sequência seria essa? Bem, no capítulo 20 nós encontramos Jesus no templo, ensinando e tendo sua autoridade questionada pelos líderes religiosos dos judeus. Então ele conta uma parábola expondo a avareza desses líderes, que a semelhança dos lavradores maus da parábola, não teriam escrúpulos em matar o próprio filho do Senhor da vinha para ficar com herança. Eles eram os pastores de Israel, que apacentavam a si mesmos, comiam a gordura das ovelhas e se vestiam com sua lã, como são descritos em Ezequiel 34. O capítulo 20 de Lucas termina com alerta para os discípulos terem cuidado com os mestres da lei que devoram as casas das viúvas, como diz no versículo 47. Ou seja, roubam os bens dessas pobres viúvas. E o que nós vemos agora no capítulo 21? Uma dessas viúvas espoliadas pelos mestres da lei, a qual restam apenas duas moedas, que ela fielmente coloca na caixa das ofertas do templo. Nos versículos seguintes, Jesus irá anunciar a total destruição do templo, e no capítulo 2 do Evangelho de João, ele revela ser o seu corpo o verdadeiro templo, que seria derrubado na morte, porém levantado três dias depois na ressurreição. Apesar de a pobre mulher estar entregando seu dinheiro no lugar que Deus já havia rejeitado, aquele templo de Jerusalém, Jesus não a repreende por isso. Muito pelo contrário, ele elogia a sua fidelidade. Assim é também com as pobres viúvas que hoje são enganadas por falsos pastores que se apacentam a si mesmos nos falsos templos da cristandade. A semelhança dos líderes judeus, eles serão punidos com maior rigor, como diz em Lucas 20, 47, mas elas recompensadas por sua fidelidade. Foi para o Senhor que elas entregaram. E se esses pregadores ímpios tomaram para si essas ofertas, não roubaram delas, roubaram do Senhor. É a ele que irão prestar contas, e ainda que supliquem, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, o Senhor lhes dirá, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 a 23. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. Adquira os livros ou baixe o e-book.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book.com.br